Olá, meus companheiros, minhas companheiras de Ritirolândia. Eu estou muito feliz por ter estado aqui nessa manhã em Salvador, no gabinete da deputada Fátima Nunes, dialogando com as nossas companheiras e os nossos companheiros de Ritiro, trazendo novidades importantes para que a gente possa instrumentalizar ainda mais as condições de trabalho desses companheiros que tanto fez e estão fazendo pelo bem-estar da comunidade e do povo em geral de Ritirolândia. Assim, a conversa que tivemos aqui com o Antônio da Agricultura, com o nosso secretário da Agricultura, Macarrão, o vereador Hugo do Economia, a Nayara de Dior, grande vereadora de dois mandatos, presidente da Câmara, por um mandato, uma prova de que a elegância com que ela trabalha as questões, a humanidade com que desenvolve tudo isso, está muito em consonância com o que nós estamos dizendo do retorno de Lula e da importância disso para o nosso país. Ora, se nós não tínhamos o governo federal, e hoje temos, se já temos o governo do Estado, Jerônimo, inclusive que foi colega de trabalho dela lá no MOC, e agora com o município podendo ser administrado por um apetista, nós podemos dizer que fechamos o ciclo. E o desenvolvimento do município, sem dúvida alguma, haverá de ser muito mais importante, porque nós estamos, então, com o ciclo fechado, no sentido de tornar cada vez mais agradável e feliz morar em Retirolândia. Eu quero dizer a vocês que tanto eu quanto a deputada Fátima Nunes estaremos envolvidos nesse movimento capaz de tornar possível a eleição da primeira mulher prefeita de Retirolândia. Um grande abraço e estarei com vocês no dia a dia discutindo todas as questões da agricultura, da pecuária, da educação, da saúde, aquilo que mais impacta diretamente ao nosso povo querido de Retirolândia. Nós estaremos juntos conversando com ela. Não é isso, Fátima? Com certeza, meu caro deputado Josias Gomes, nós que defendemos sempre mais mulheres do poder, nos orgulha ter a nossa companheira vereadora, Nayara Didior, e o apoio desses companheiros, como você já citou, estamos juntos e, com certeza, vamos vencer. É Lula lá, Jerônimo aqui e Nayara no ritmo. Com certeza. Com certeza. Resta a mim agradecer ao deputado Josias, à deputada Fátima Nunes, aos companheiros Antônio, Macarrão, Hugo e aos demais companheiros que aqui não puderam estar, mas estão conosco nessa início de caminhada. E também dizer que nós estamos muito felizes com esse Bato Papo, no sentido de fortalecer o nosso partido e construir estratégias e caminhos possíveis para, logo em breve, termos condição de anunciar uma pré-candidatura e, sem dúvida, uma candidatura vitoriosa nos próximos pleitos eleitorais. Obrigada e que Deus abençoe a todos nós. O alinhão do povo é uma coisa muito boa. Vamos juntos.